Eu garanto pra você que a sua vida muda se você colocar as coisas em prática, se você sair da condição de vítima, de coitado, pra condição de sujeito da sua vida. O problema é que tem uma galera que senta o cu no chão e fica reclamando da vida e se vitimizando, bicho. Para com isso e faz alguma coisa. Sai da posição de vítima, assume a responsabilidade, porque quando a gente assume a responsabilidade, a gente parte pra ação, a gente vira sujeito da ação e não observador dos fatos, viu? Já deixou o seu like e assinou o canal? Não! Então, toma vergonha, queridão e queridona. Assina as notificações pro YouTube te avisar dos novos conteúdos. Então, descubra o que você pode fazer a respeito. O que eu posso fazer pra melhorar essa situação? Há algo que eu posso fazer? Quem quer se ajudar enquanto você tá? Bota na sua cabeça. Enquanto você está vivo ou está viva, é perfeitamente possível transformar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa na sua vida, obviamente, não na vida alheia, né? Porque as pessoas gostam de fazer isso, transformar na vida alheia e não na delas, né? Elas gostam de dar opinião na vida alheia. Dá palpite na vida alheia, percebe? Mas na própria vida ninguém tá afim de fazer. Ninguém tá afim de dar opinião, tampouco de ouvir a opinião, tampouco de transformar. E eu não me permito carregar ninguém nas costas. Eu nunca pensava que eu carregar nas costas sou eu. O resto, eu tô com você. Eu vou junto com você até a morte. Agora, não vou te carregar nas costas. Não vou tomar decisões por você, eu não vou te dizer o que fazer absolutamente. Eu vou te ajudar a encontrar as suas respostas pra você tomar as suas decisões. Agora, você sentar no banco da praça, se fazendo de vítima, eu não funciono assim. E aí A CIDADE NO BRASIL